Olá, é mentira, eu não tô nessas alegrias todas. Quer dizer, não por enquanto, porque aconteceu um imprevisto enorme que eu tô pra ficar morrendo de aaaah... Vá! Tá legal, calma, 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 que eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu aqui. Eu vou pegar minha câmera e olha o estado que ela tá descarregada. Ah, Jun, bota pra carregar, é tão simples, não trouxe o carregador. Trouxe o carregador, só que... Essa minha modelo de câmera tem que fazer o favor de colocar o quê? Essa bendita forma de... Entendeu? De carregar. Olha só. Olha só. Você vai lá pra minha cara? Olha só. Não, tá na porra. Tá vendo? Não tem como eu fazer isso, porque esse apartamento tem que fazer isso comigo, entendeu? Vou fazer isso comigo, não pode, não tem como, não tem como. O que foi? O que foi, Mica? Olha isso aqui. Ah. Não tem como carregar. Ah, cara, se ferrou. Me ferrou. Como eu vou botar isso aí pra carregar? Como eu vou fazer os vídeos? Não sei. Vai ter que caçar. Onde é que eu vou achar aqui em Fortaleza? Vou ter que me virar, que eu não sei mal onde fica. Nada. Nossa, onde é que é a praia? Vai, procura. E... Tá bom, eu vou pesquisar aqui na localização. Onde eu vou achar. Onde é que eu acho, no mercado? Em loja de construção. Pronto, eu vou botar loja de localização. Ô, loja... Falei errado. Tá bom, Mica. Eu vou me virar. Eu tô num momento de raiva. Tem um cara que tá fazendo eu rir. Ai, eu tô rindo. Eu tô ficando com raiva porque é sério. Não é brincadeira, não, Mica. Eu tenho que botar... Eu sei, mas aí é fácil. Mas minhas câmeras estão descarregadas. Eu vou ter que... Aí é de noite. Eu não vou sair de noite. Eu vou esperar só amanhã. Amanhã de tarde. Então eu vou ver o que eu faço aqui. Vou perguntar a alguém. Comer. Como que a gente traz espaço. Tá bom. Pois, tchau, que eu vou conversar aqui com ele. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou conversar hoje. Tchau. Então família, aqui é tudo assim. Tá tudo as tomadas assim. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqui em alguma loja de construção perto. Vou pegar o Uber. Vou até lá. Ver se eu acho o que encaixa nessa câmera. Porque senão como eu vou gravar? Pois então tá bom. Combinado. Eu vou com vocês amanhã. Não sei pra onde eu vou. Vou pesquisar. Vou chamar o Uber. Vamos até na loja de construção. Ver se nós acha. Esse bendito Uber. Oh. Que burro. Ver se eu acho esse T. Tá bom? Então você vai comigo. Vocês vão comigo. Eu vou sumir. Porque eu vou votar só amanhã. Fechou? Agora cheguei. Espero que a gente ache esse T. Em busca do T. Porque mano, eu preciso da câmera pra fazer um vídeo. Só tem aqui. Por que só tem aquele reto? Não tem os outros? Porque a maioria das que estão lá de hoje em dia. Elas são aquelas. Ah, aquelas outras é antiga? É, moleque. É, é antiga, né? Mas nos Estados Unidos tem muito. Hoje eu preciso ir na barriga. Nos Estados Unidos tem muito isso. Bom, vamos ver se a gente acha agora esse T. Vamos sair aí. Vamos levar vocês com a gente. Pra ver. Porque eu não conheço nada aqui. Vamos na localização. Pega uma loja de construção. Chama o Uber e vamos lá. Então vamos lá. Trato T. Busca do T. Busca do T. Eu não tô acreditando que eu vou ter que pagar um Uber pra poder ir lá numa loja de construção desterrado pra ir em busca de um T. Porque senão eu não consigo trabalhar. Entendeu? E desculpa o vento. É porque aqui tá ventando muito. Então eu preciso do T. Senão eu não consigo trabalhar. Entendeu? Chegou? Não tô só em casa do T. Se não me atingiu. Você que tem que chegar. Oh, mas é o seguinte. Pede logo o Uber e nós vamos ficar esperando o Uber. Pronto, peraí. Pede o Uber, para ir direto pra lá. Não sei quanto é que tá. Tomara que não esteja caro. Pesquisa aí. Mas onde é que nós vamos mesmo? Loja de construção João Zito. João Zito? É. O senhor botou a senha que é todo cheio de segurança. Tudo no dedo. Tudo. Chegou, chegou? Chegou. Tem que fechar lá, mano. Qual é ele? Tem que fazer gastar na pilota do Uber. Pronto, o Uber acabou de chegar. Então vamos embora em busca do T. Boa tarde. Oi. Vamos achar esse T lá. É pra achar, não é possível. É pra achar, né? Pois é. Vamos lá agora ver se nós achamos. Ó, Tchê Ria, agora vamos atrás do T, ver se nós achamos aqui. Eu tô achando que aqui nós não vamos achar. Será que não acham não? Boa tarde. Boa tarde. Aqui tem aqueles T. Tem T aqui, tem? Tem T, né? Isso. Olha o pau. Deixa aí, como é que eu explico ele? O T. É aqueles Tzinhos. É aquele Tzinhos mais antigo, que não é aquele redondinho, que ele é ético. Não tá aí com a peça, tá? Hã? Tô não, tô não. Aqui carrega, aqui? Carrega. Carrega, né? É isso aqui. É isso aqui, é antigo. Tá certo. Tá certo, né? Pronto. Queira isso aqui? Só isso mesmo? Aham. Dá quanto? Conheceu? Olha, pessoal, chama aqui, ó. Tôzinho. Pronto. Agora a gente achou o T. Graças a Deus. Agora a gente vai poder fazer os vídeos, né? Camerazinha gravada. Porque, família, a outra, ela dá pra tirar a thumb. Essa aqui, ela tem aquela entradinha normal. Mas a outra, não. A gente vai pegar outro Uber pra poder voltar e colocar a câmera pra carregar. Ei, não tem nem um cor pra nós comer. Ó, um salgado de um real. Agora a gente vai comer ali um salgado e esperar o Uber chegar. Ô, gente, aí. Tá fechado. Tá fechado, homo. Propaganda enganosa. E agora? Entendeu? É pra comer aqui. Ó, um mercadinho aqui. Vamos gastar mesmo uma bolacha pra nós? É, um bolacha pra nós. Pronto. Pronto. Achamos uma bolachinha aqui. Vou pegar um aqui. Tu quer essa aqui também? Ah, não. Tá bom. É, essa aqui nós devido. Pronto. Agora estamos aqui sentados com a minha bolachinha perto do Uber Xeris. Vamos ter que pedir Uber de novo pra voltar pro AP. Pra botar a câmera pra carregar. E é isso, né? Fazer o quê? Gravar vídeo. Tem que tirar a thumb. E aquela câmera tem aquele microfone melhor. Então, esse vento não pega tanto. E esse barulho de carro não fica tão tomando de conta, entendeu? Pede aí, Xerri. Meu nome lá é VG Fundo. VG Fundo. Prontinho. Enquanto o Uber chega... Comendo um pouquinho, né não, Xerri? Eu tô com medo de ser assaltado aqui, ó. Nessa parada de ônibus. Não vou? Não vou. Não vou. É, quando chegar, a gente tem contato. Boa tarde. Agora vamos de volta, né? Com o apartamento, a gente tem que botar a câmera pra carregar urgente. Pra gente providenciar o vento do shopping. Né não? Então agora vamos pro apartamento. Daqui a pouco entra com vocês. Ahn? Fala. Vai botar pra carregar e volta? Ah, bola botar pra carregar e nós volta. Mil milhão de anos depois... Que foi isso aí? Acho que ele caga uma menina. Será? Se foi aparecer pra comer, quando eu tô sentindo o fedor, é só um cheirinho estranho. É esse que é estranho, né? Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, que eu já trasei de mar com essa câmera. Assim. Liga. Trollê! Liga. Eita que eu achei, achei, achei. Eu achei, eu achei o carregador. Ah, prontinho. Cheguei. Tzinho aqui. Graças a Deus. Agora vamos testar pra ver se vai funcionar. Porque eu espero que eu funcione. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Prontinho. Bora testar se der certo. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus, não vai... Pronto. Encaixado. Agora... Aqui. Ah, ei, garoto. Deu certo. Graças a Deus. Pensei que eu não ia conseguir, mas consegui, porque eu não conheço nada aqui. Ei, garoto. Opa. E aí? Então, família, achei. Graças a Deus. E agora eu vou botar pra carregar e preparar o outro vídeo que eu vou fazer. Então, agora é esperar botar pra carregar. Quando é 100% arduo, se tiver carregado, a gente vai pro próximo vídeo aqui em Fortaleza. Então, é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque se você não gostou, eu espero que tenha alguém que tenha gostado desse vídeo. Então, até a próxima. Esse foi um aperto que eu passei hoje aqui em Fortaleza. Porque eu preciso da câmera pra carregar. Como eu já falei, 370 mil vezes. E é isso, pessoal. Até a próxima. Deixa o gostei aí. Deixa o seu comentário. Que é muito importante. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho. Me segue no Instagram. JuniorRodriguesYT no Twitter. Enfim, em todo lugar. E até a próxima aventura aqui em Fortaleza. Então, tchau, família. Até a próxima. Esse foi o vídeo que agora eu tô feliz. E eu vou botar pra carregar. Fui. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.